Fala galera, olá a todos, FranCertoGames, hoje mais um vídeo para vocês Hoje mais uma vez explicando os itens de Don't Stave Together Tudo bem? E hoje nós chegamos na aba de roupas, vestimentas Todas as coisas que os personagens podem vestir que trarão vantagem ou desvantagem dependendo da roupa em si E algumas eu só farei na hora porque temos muito perecíveis no meio Essa daqui, a de gelo, esse chapéu, enfim, temos umas roupas que são, isso mesmo, são perecíveis Tudo bem? Então vamos lá explicar para vocês, então nosso vídeo de hoje está apenas começando e vamos nessa Então gente, esse pode ser um vídeo bem extenso porque é muita roupa, tudo bem? Pode explicar um pouquinho sobre cada uma delas e é isso gente, só para deixar bem claro para vocês Vamos para começar explicando o que você consegue fazer Você consegue fazer com o seu personagem Tendo no caso máquina ou não, você consegue fazer a guirlanda de flores, que vai te ajudar a recuperar um pouquinho de coisa O chapéu de palha, qualquer um pode fazer Por incrível que pareça, você pode fazer o abafador de orelha E como você vai fazer isso? Olha só Você lembra que eu falei que a armadilha de coelho já é liberada desde o começo? Então por isso que você consegue fazer Você pode fazer também um negócio de você pôr na cabeça com algas do mar, tudo bem? Esse daqui é um caso a parte que eu acabei lendo o blueprint no começo da nossa série Por isso que ele está aqui, tudo bem? Mas fora isso, são essas coisas Com a máquina de ciência, o que você vai poder estar fazendo? A cartola O chapéu do bífalo O chapéu de melancia A capa de chuva A veste de verão Tudo bem? E só Os demais você conseguirá fazer com a máquina de alquimia, como vocês podem ver aqui Porém, temos mais dois que você precisará Mais três, na verdade Que você vai precisar de blueprint para fazer os mesmos, tudo bem? Então vamos lá Agora vamos começar a explicação para valer Então vamos lá O primeiro deles, gente, é o kit de costura O kit de costura, gente, ele pega alguma roupa Desde que essas roupas não sejam perecíveis Que é o caso, por exemplo, aqui Como é que eu posso falar de roupas perecíveis? A guilanda de flores Ela é uma roupa que estraga Ela não tem como restaurar uma coisa que estraga, tudo bem? Outra coisa que ela não pode fazer É roupas que se encaixem como a modalidade de armadura Então, se você pegar, por exemplo, aqui Ah, eu vou pegar aqui Vamos dizer que é a mais leve de todas Armadura de grama Certo? Você fez, usou um pouco Não existe restauração de armaduras Porém, né? Se você está com uma coisa igual essa minha capa de chuva Que eu estou equipado aqui Ou essa boina da amostra E você vem aqui, ó Ela restaura, ó E vai restaurar de acordo com a porcentagem Tudo bem, gente? Então, varia muito Por exemplo A boina Ela restaura até 20 O chapéu do Declopes, né? O Ebrela Ele restaura 60% com o uso Então, é variável de acordo Tem coisas que Qualquer reparo Você restaura 100% A próxima, gente É a guilanda de flores A guilanda de flores O papel dela é recuperar Ajudar você a recuperar A sua sanidade, tudo bem? Então, olha só Eu vou dizer que pra ela Ela vai recuperar um pouquinho de sanidade É uma aura bem pequenininha É só pra você manter mesmo, né? Só que ela estraga E aí, por exemplo Se ela cair para o estágio 2 Ela já fica recuperando 0.8 de sanidade E se ela cair para o estágio de quase estraviando Ela cair para 0.4 de sanidade Então, não é um item muito importante, tudo bem? Assim, dizendo De você acabar gastando com ele O próximo é o chapéu de palha O chapéu de palha Ele é um item que Para você que está começando o jogo Ele vai te ajudar A ficar um pouquinho equilibrado Durante o verão E também Ele vai te proteger Um pouquinho Da chuva Que começa no início do jogo Porque você vai começar Todo jogo que você Cria Don't Save to Gather Geralmente Você começa no outono E lá para o dia 3 4 ou 5 Mais ou menos Acaba acontecendo uma chuvinha de leve E você não tem ainda As condições de fazer Coisas melhores Para você se proteger da chuva Então É a melhor opção que você tem Para fazer uma recuperação de chuva Ele Só custa 12 gramas Então não é uma coisa Olha que absurdo Meu Deus Entendeu? É fácil Lembrando que o chapéu de palha Ele é um item que vai ser Obrigatório para você fazer O capacete de minerador E também O chapéu de chuva Tudo bem? Você precisa fazer um deles Para transformar no outro A cartola Gente Diremos que a cartola É um item que Tipo assim Ele tem Uma hora de sanidade Mais 3 Certinho Porém Dependendo do status Ele só equilibra Igual nós temos aqui No período da tarde Ele só mantém A cartola Gente Ela Protege 20% da chuva Não é uma Grande coisa É mais um chapéu Para você se enfeitar Criar sanidade Mas também Como eu expliquei No vídeo passado É um item obrigatório Para você fazer A cartola mágica Então Sem esse daqui Você não consegue fazer A sua cartola mágica Então É mais por isso E é um item barato Gente Porque você Pode fazer Sempre que quiser Com 6 teias de aranha É literalmente isso Então Ele serve para isso Chapéu de chuva Gente É um chapéuzinho Que ele Te protege 70% Da chuva Tudo bem Porém É aquilo Gente Vamos fazer Simulações aqui Com Com chuva Ele não Te protege 100% Então Se você Por exemplo Aqui Vamos fazer No caso Da simulação Aqui Não tiver Com o guarda-chuva Aberto Ele não te protege É nada Tudo bem Mas Ele é uma combinação Por exemplo Olha só Que você precisa Usar Tanto o chapéu de chuva Quanto o guarda-chuva Tudo bem Então Ele é um item Básico Que te protege 70% Então Ele dura Um tempo a mais Para você Ficar protegido Do seu Da chuva Entendeu Mas ele não Vai te dar Proteção De 100% Porque O guarda-chuva Ele protege 90% Tudo bem Então E esse 70% E protege Um pouquinho Do verão Para a gente Mas o que acontece Para você Se proteger Da chuva Tem que ser Isso daqui Waterproof 100% Se tem O guarda-chuva Aqui tem 90% E tem 10% De brecha Eu me molho Se eu somei 70% Eu fiquei aqui Quanto? 160% De proteção Por isso Que acaba Funcionando Somente Dessa forma Tudo bem Abafadores De orelha Gente O abafador De orelha É um item Que você faz Com os coelhinhos E ele O objetivo Dele Gente Ele vai te Dar Um aquecimento De 60% Tudo bem Então isso É bom Para o que? Ele é literalmente Muito bom Para quando você Estiver usando Durante o inverno Ele vai te ajudar A manter um pouco Mais quentinho Durante o inverno Percebeu Que nesse caso Aqui Foi só Ele dura mais Enquanto o capacete Outra coisa Duraria menos Então o Então o abafador De orelha É para te dar Uma insolação Um pouquinho Mais extensa Para quando Você combina Uma roupa Quentinha Um chapéu Quentinho Uma pedra Térmica Você Bem aquecido Uma comida Quente Então ele vai É um dos Condutores Que vai te ajudar A se manter Um pouquinho Mais Durando no jogo E ele também Tem essa importância Porque Como eu falei Ele é um item Que não precisa De máquina Então se você Entrar num servidor Com os amigos Pegar umas gramas Uns gravetas Aleutórios No chão E já tentar Começar A pegar uns coelhos Você pode Já se Garantir Um pouquinho De mais Tempo No jogo Com esse item O chapéu De bífalo Gente É literalmente Um chapéu Que Que faz com que Os bífalos Durante o Período Dele Que eles estão De reprodução Eles Fiquem no cio Essa coisa Ele vai te dar Proteção Contra chuva De 20% Tudo bem E vai te dar Uma Insolação De 240 Ele Te protege Um pouco Do calor Quando eu estou Com esse chapéu Gente Tá vendo que Os bífalos Nesse momento Como eu ative A primavera Eles são no cio Se eu desabilito Ele Eu começo A ser atacado Por eles Ó O chapéu Do bífalo Me protege Disso Então eles Já começam A evitar Então Se eu quiser Vir aqui Ó Eu consigo Fazer isso De uma forma Mais fácil Para que os bífalos Possam Não me atacar Ai Os bífalos Matam os cachorros Eu venho aqui Perto deles E já era Ó Entendeu Essa é a importância Do nosso chapéu de bífalo É para você Se proteger Durante O período Que os bífalos Estão atacados Eles viram Literalmente Seus amigos Como se você fosse Um deles Então Eles não vão estar Te atacando Nessa ocasião O chapéu de inverno Gente É literalmente isso É um chapéu Que vai te ajudar A recuperar Um pouco de sanidade Um ponto dois E vai te manter Aquecido Com 120 Enquanto o abafador É 60 Ele dá 120 De calor Para você Então Ele consegue Te dar Uma aliviada Durante o inverno Ele é muito bonzinho É um item Que vale a pena Não é caro Se vocês olharem bem Olha só Ele vai só Pelo de bífalo E teia de aranha Coisa simples De se conseguir Aqui no jogo O chapéu de gato Ele é literalmente Um chapéu Para você Também Se proteger Do fio Porém Ele é metade Ele não é tão efetivo Mas A diferença dele Comparando com Com esse daqui Esse te dá Calor Igual a esse Só que esse te dá Um ponto dois De sanidade Com o dobro de calor Mas esse dá Os 60 Que esse daqui tem E também dá cartola Só que dando 3 de sanidade Então Você ganha Muito mais sanidade Usando Esse item daqui E ele é assim Ele é um item Que não é tão difícil De craftar Porque ele precisa De uma calda de gato E 4 Tudo bem Eu entendo Que é meio raro De dropar a calda do gato Mas também Não é impossível Mais impossível Por exemplo Para a calda do gato É para você fazer O relho Que aí você vai O chicote Que você precisa De 3 Então Como é só uma Uma hora ou outra Cai Tudo bem E lembrando Que você fez Uma vez ele Você vai usando Seu kit de costura E renovando ele Para você não ficar Limitado a isso Aqui nós temos agora A grinalda do mar A grinalda do mar Gente Ela literalmente Ela tem um efeito Bem oposto Do que o outro Do que as outras coisas fazem Qual que é o objetivo dela Ela é uma coisa Um item que estraga Porém Ele vai te tirando 1.2 de sanidade Entendeu Entendeu Então Qual que é O Diremos O efeito bom dela Você está Por exemplo Lá na ilha No mar Você precisa Que a sua sanidade Fique baixa Esse é o item Então Com esse item Você vai conseguir Manter sua sanidade Sempre negativa Para ela não ficar subindo Ele vai tirando Não é muita coisa 1.2 Mas ele acaba Sendo interessante Por isso Tudo bem Então é um item Para descer sua sanidade Passando agora Os dois próximos itens Nós temos O óculos à moda E o óculos de deserto Mas o que acontece Para você fazer Esses dois óculos É obrigatório Que você tenha Tanto os dois Blue e print E onde você consegue Esses dois blue e print Aqui No deserto Do oásis Nesse laguinho Só que eles tem Uma regra padrão Gente Você nunca vai conseguir O óculos Do deserto primeiro Quando você pescar E vir um óculos Da moda Aí sim O próximo item É o óculos Do deserto Blue e print Nunca vai vir Tipo um antes do outro Qual que é o objetivo Deles O óculos da moda Ele vai te recuperar Só três de sanidade Então Ele não tem um objetivo Mas ele é Necessário Para você andar No deserto Entendeu Então esse daqui Sim que é O interessante E por que que eu falo Que é inútil Olha só Temos aqui o nosso óculos Ele não serve Para nada Mas quando o óculos Ele é usado Para fazer o próximo item Aí você consegue Andar livremente No seu deserto Tudo bem Então isso é a parte Vantagem desse item Tudo bem Passando agora Para o verão Vocês vão ter A melancia A melancia Gente O chapéu de melancia Ele literalmente Ele estraga em três dias Ele vai subir Vai pegar a sua sanidade E fazer com que ela Acabe caindo um pouco Beleza Ele vai perder Um ponto todo De sanidade E você Irá Ser molhado Em 20 Ele protege Só 20% Da chuva Mas ao mesmo tempo Qual que é o O ideal Ele te ajuda A se manter Com 120 De refrescância No calor Só que Olha o que acontece Em troca Ao custo de você Ser molhado Demais Então É um item Que ele É bom E ruim Ao mesmo tempo Diferente Por exemplo Do Do chapéu Do cubo de gelo Só que Esse aqui Já está bem Estragado Ele vai A uns itens Como bateria Coda E gelo O que ele tem De diferente De mais Ele Ele te deixa No verão Super Refrescante Né 240 Só que Ao custo De que você Vai perder 10 Vai tirar 10% Da sua Velocidade Mas teria Um jeito De eu usar Um desses itens Não Você pode Usar capa de chuva Olha Por exemplo Pegando esse aqui A melancia Ela ainda consegue Porque Ela tem um grau De proteção E a capa de chuva Protege 100% Tudo bem Então Ela consegue Te ajudar Quanto a isso Beleza Porém O cubo de gelo Ele não te Dá Condição Nenhuma Porque Ele está competindo Contra 120 Do outro Enquanto esse É 240 Certo Ó Então Beleza Ele só O que ele te aguenta Por exemplo É quando você chega A 50 Então Chegou a 50 Ele já te protege Um pouco Beleza Então é mais ou menos isso Para a nossa próxima parte Agora gente Nós vamos pegar O chapéu de abelha Qual que é o objetivo Do chapéu É te proteger Das abelhas Por exemplo Olha só Eu vou atacar uma aqui Ó Eu perdi 2 Tudo bem Perdi mais 2 Perceba agora Só que O que acontece Ele é quase a mesma coisa Que você Está lutando Por exemplo Contra Com um capacete Então Ele tem Um grau de proteção Que é 80% Só que a durabilidade dele É muito maior Do que Um capacete Dessas coisas Então Para quem vai fazer Uma luta Contra a abelha rainha Abelhas normais Esse daqui É literalmente O item mais recomendado Para você usar Contra elas Porque Elas são as únicas Que vão Tirar assim um dano Muito razoável Outros bichos Daria Dano 100% Num negócio desse Então Ele é literalmente Para isso Já Diferente dele Nós temos aqui O chapéu de plumas Tudo bem O chapéu de plumas Gente Qual que é o objetivo Do chapéu de pluma É Fazer com que Atraia Mais pássaros Para você Entendeu É literalmente isso Você começa a andar Você vai vendo Que vai vir Corvo Vai vir o vermelho Você vê que Aparece Um pouco mais De pássaros Para você Além de que ele Vai te dar 1.8% De sanidade Então Sempre aparece E se no caso Você vir aqui Por exemplo E tacar um espantalho Você vai conseguir Atrair um pouco mais De pássaros Os canários No caso Já atraiu um pouquinho Aqui Ele te incentiva A você Trazer mais rápido Os passarinhos Para baixo Para você não ficar Tão esperado E limitado a isso Então Basicamente É para isso Que serve o nosso Chapéu de plumas E ao mesmo tempo É um item Que quase ninguém usa Muito bem O chapéu de arbusto Gente Ele é literalmente Para você Esconder De alguma coisa E como Você percebe isso Você está Ai meu Deus Você está vendo Aquele mega ataque De cachorros E você Precisa muito Mas muito mesmo Se esconder Aí você chegaria Aqui no meio Dos bífalos Vocês vão ver Por exemplo Que eu vou Usar ele Ela acaba Se escondendo Mesmo Aí você Vem aqui Só que você Tem que fazer isso Por exemplo No caso de cachorros Antes do cachorro Aparecer Tudo bem Porque depois Que ele aparece Vou pegar aqui Cinco cachorros E vamos Explorar eles Eles não sabem Onde eu estou E eu estava ali O tempo inteiro Certo Um outro exemplo Aqui Para vocês Viu que o coelhão Está do meu lado E ele não viu Ele não me reparou Entendeu Literalmente Ele não reparou Que eu estava Aqui Com uma carne De monstro No inventário Agora os dois Já perceberam Olha o que eu Estou falando Para vocês Viram só Não adianta Ai Eu vou me esconder Achando que Vai dar certo Tudo bem Então Não 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 Venham Com essa Que ele não Vai Ser revivido Tudo bem O seu personagem Com Esse requisito Pensando Ah não Não vai acontecer Nada Tudo bem Vai sim O player Não vai rolar E o mesmo serve Gente Se vier um De clopes Ele anunciou O rugido E você Quer muito Você colocou Que a noite Acabe Antes dele Lutar Você pode Fazer isso Também Que ele Não vai Te ver Tudo bem A capa de chuva Gente É literalmente Um item Que vai te proteger 100% Da chuva Vocês podem ver Aqui Se eu iniciar Uma chuva Aqui agora Eu não sou Molhado Literalmente Ela protege 100% Da chuva Agora nós temos Aqui O nosso colete Elegante Ele é um colete Que vai te proteger Ele vai te dar Um pouco De calor De 60% E vai te recuperar 3% De sanidade Não é Um dos itens Mais assim Fundamentais É uma roupa Simples Essa daqui Que são duas roupas Feitas com O colefante Um O colefante Tradicional E o outro Colefante Do inverno É um colete Que vai te dar 60% De proteção E 1.8% De sanidade Recuperando Protege você De 20% De chuva Já o outro Ele vai te dar 240% De calor Tudo bem Então é muito bom Durante o inverno E vai recuperar 1.8% De sanidade Então É mais ou menos isso Um é pra você usar Aleatoriamente O outro Você usar Durante o inverno Colete de verão Gente É um item Para você usar Durante o verão Porque ele te mantém Refrescado Com 120 pontos No calor Vai te recuperar 1.8% De sanidade E só 20% De proteção Contra chuva Tudo bem Então É mais ou menos Por isso O seu uso E já A camisa floral É uma camisa Que você É um pouquinho Chata de fazer Porque Você só consegue Fazer ela Literalmente Durante o verão Você não consegue Fazer ela em qualquer Outra situação Do jogo Porque Precisa Que a flor de cactus Apareça E a flor de cactus Ela só aparece Durante o verão No jogo Tudo bem É uma veste Que vai te deixar Muito bem refrescante Com 240 pontos Contra o calor Tudo bem E vai te manter Sua sanidade Em mais 3 Porém Ela é uma roupa Perecível Então você nunca Conseguiria Ter uma dela A não ser Que você mantenha Ela dentro Daquele Pacote Que vem do Blue Beauty Da abelha rainha Fora isso Você não consegue não O walking cane É uma das últimas coisas Que nós já estamos Encerrando aqui Que ele vai te ajudar A ganhar literalmente Velocidade Ele também pode ser usado Como uma arma Só que ele vai tirar 17 de danos Porém Se for uma luta Bem simples Assim Ah Matar uma abelha Matar uma aranha É um item Bom porque Ele é infinito Gente Ele não tem Durabilidade Ele vai durar Para sempre Você chega aqui Por exemplo Nisso que eu acabei De falar aqui Para vocês Ó Uma aranha simples Que Quando é só uma Você vê que ela Não te ataca E você consegue Matar ela De graça Porque O item Não perdeu nada De durabilidade E ele é um item Bom que ele aumenta 25% Da sua velocidade Você percebe Ó Ó Ó Esse é a andada Agora olha a andada Daqui até aqui Com o walking cane Você já tem Mais velocidade É um item Que depois que você Pega ele no jogo Você não consegue mais Jogar um jogo Um servidor novo Muito tempo Sem um walking cane Você fica Já desesperado Para pegar Um walking cane No jogo Tudo bem Passando agora Para um dos penúltimos Dos últimos Itens aqui Nós temos A pele do berge A pele do berge É uma pele Que vai te irritar 4 pontos de sanidade E vai te dar 240 De calor Então é uma das melhores Coisas que Você pega No segundo outono Do jogo Que o berge Do up Para você resistir Ele teoricamente Seria um item Pensado Então é um item Que você pega No segundo outono Do jogo Só que Ele é um item Pensado Tipo assim É que No primeiro outono É impossível Alguém lutar Contra o berge Porque faltaria recurso Mas ele seria pensado Para você No próximo inverno Ter uma roupa Que te aqueça Entendeu Então ele seria pensado Nisso Então é um item Muito bom Ele te mantém Muito quentinho Eu faço Muita questão De usar ele No inverno É um item Que eu uso É só você reparar Quando está vindo Um boss E trocar para uma armadura Muito simples Tudo bem Mas ele é muito bom Mesmo Nosso penúltimo item É o Ibrela O Ibrela Gente Ele tem Uma vantagem Dupla Que é o que Ele te dá 100% de proteção Contra a chuva Assim como nós Temos O A capa de chuva Porém Ele dá Ele protege Muito Também No verão Então você pode usar ele Para fazer com que Que é a durabilidade De sua Necessidade De Ah não Eu preciso muito Que O O O Diclopes No caso Preciso muito Que A minha pedra Dure pouco Mas eu não consigo Dar muito tempo Tudo bem Sua pedra Perdeu A fase dela Gelada Você Consegue se manter Um pouquinho mais de tempo Se você manter O Ebrela Com você E numa chuva Você combinando Ebrela Com isso daqui Fica muito roubado Gente Tudo bem E numa luta Contra o Voltgoat No caso Você vem aqui Com essa combinação De Ebrela Com a capa de chuva Você praticamente Fica Com a combinação Suprema De 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 você Fazer a luta Sossegada Claro que você vai levar Muito dano Mas se você Fizer o kite Certinho Você não leva Choque Nenhum Dele Tudo bem Então Ela é bem pensada Nisso Como nossos Últimos Três itens Gente Eu literalmente Preciso Que o boss Libere ele E pode ser Tanto o Todesu Como o Misery Ó Beleza Vamos lá Ó Novamente Vamos ver Se eu tive sorte Um deles Inclusive Eu já aprendi Em Vídeos Anteriores Da série Que Sem querer Eu mostrei Uma das funções Que é o Vemino Então Eu precisaria Gente Do Ó O azul E o verde Por muita coincidência Ó Então Qual que é isso? O Todesu Normal Ele libera É Dois Blue Print Gente Literalmente É isso que ele libera Então Seria O Blue Print De Um Um desses Aqui ó Um desses Abajur E De um chapéu Totalmente Aleatório Já o Misery Ele libera Dois chapéus Um abajur Aleatório E o saco E esse saco De sonífero Tudo bem Ele libera Tudo isso Mas o que acontece Você E também Você tem a chance De pegar esses Blue Print Pelo Klaus Então Se você depender No caso aí Do Todesu Vai depender Muito da sua sorte Literalmente Para você conseguir Isso Porque você teria que fazer Algumas lutas Até conseguir Completar Todas As três Os três chapéus Tudo bem? Só para deixar Isso bem claro E aí O que você vai estar fazendo Com esses três chapéus? Qual que são Quais que são Os objetivos Desse chapéu Eles vão começar A dropar Uns esporos Que você Vai acabar Plantando Nas suas plantações Tudo bem? Ó Você vem aqui Faz a plantação De cogumelo E espera O seu chapéu Ele vai sair Daqui a algum momento Ou outro Vai sair Um esporo Voando dele Olha só A gente está vendo Que agora ele dropou E aí você pega Essa reitinha E você vai fazer A sua plantação Ó Perceba que ele vai virar O cogumelo vermelho E a mesma coisa Vai acontecer com o verde O verde Ele vai sair Um esporo verde Se for No caso O azul Ele vai sair Um esporo azul Para você plantar Então é isso Eles tem durabilidade Contra o verão Somente 60% De calor Sim E ele tem uma proteção Contra chuva Só de 20% Mas é mais isso Assim A usabilidade Desses três itens Ele não tem Uma ou outra Usabilidade Muito específica Além dessas Enfim galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se gostaram Já sabe Deixa seu like nele Se inscreve no canal Se gerou muito Comenta o que vocês acharam No próximo vídeo gente Nós vamos falar Aquilo que eu já tinha falado Em alguns vídeos atrás Nós vamos trabalhar As estruturas Exclusivas Dos personagens Itens que eu falei Que eu iria falar Do personagem Em si Específico Nós vamos estar fazendo isso Tudo bem? Então Até a próxima Falou Tchau tchau